Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, há um ditado antigo, um jeito de falar que a turma fala pegou o bom de andando. Vocês já devem ter usado essa expressão, pegar o bom de andando. E teve uma evolução desse ditado, quer dizer não só pegar o bom de andando, mas pegou o bom de andando e quer sentar na janela. A gente foi incorporando aí, tentando ilustrar melhor ainda o que o ditado quer dizer. Pegou o bom de andando e quer sentar na janela. O que está por trás desse ditado? Se não, me parece que tem uma história acontecendo e alguém embarca na história e se o ditado for essa soma, com esse complemento que a gente fez, ele ainda se acha. Ele quer aparecer, quer pegar o assunto andando e talvez dar uma solução. E eu estou dizendo para você esse ditado porque eu queria conversar com você essa noite sobre vocação. Qual é a sua vocação? E eu creio que a partir desse ditado e de um texto bíblico que nós vamos ler, a gente faz uma meditação menos expositiva no texto, mas a gente expõe uma verdade bíblica que eu creio que pode literalmente transformar a sua vida. Eu acho que a gente pode, nessa noite aqui, Deus nos usar para você descobrir o propósito da sua vida. Para que você veio? Para que você serve? Para que você está aqui? O que você pode fazer? E eu quero te convidar para a gente ler três versinhos da Escritura no Salmo 127. Como eu falei, é uma exposição mais temática do que textual, mas eu queria ler esses três versos com vocês e tentar expor uma verdade que eu creio que pode ser libertadora mesmo. Salmo 127, vamos ler só do versinho 1 ao 3, eu vou ler uma primeira vez, todos vocês uma segunda vez, diz assim a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será, levantar de madrugada, repousar tarde, comeu o pão que penosamente grandeaste aos seus amados, Deus, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Todos. Amém. Perdão. Perdão, vou ter interrompido vocês. Vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Deus. A Tua bondade se mostra de três mil formas. Uma delas é um dia de cada vez. É o Senhor deixar que mais uma quarta-feira exista, que cada um de nós, a gente possa acordar vivo nesse dia de hoje e ter atravessado ele todo até aqui. A vida continua sendo uma selva, uma selva perigosa. Os inimigos são muitos e insistentes, mas o Senhor se prova bom e poderoso porque chegamos até aqui, Deus. louvado seja o Senhor por essa quarta-feira, por essa boa oportunidade, como teu filho já orou, essa gostosa oportunidade de, em família, a gente se juntar aqui mais uma vez, como uma família ao redor de uma mesa, depois de uma boa refeição e, quem sabe, ali compartilhando a palavra de Deus, para ir dormir bem e dormir oxigenado por fé, vencendo também a passagem que a gente leu das tuas escrituras, essa perversa incredulidade que pode estar consumindo os nossos corações, Deus. Então, presenteia a gente com fé e a fé vem pela pregação, a pregação da tua palavra. Essa é a nossa expectativa, que o Senhor nos invada com fé, para a gente crer para essa noite e para a quinta-feira. É o que a gente precisa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Queridos, então eu propus para vocês sobre esse ditado de pegar o bonde andando, porque eu creio que a gente só vai conseguir compreender a minha e a sua vocação. Por que a gente serve, por que a gente vive, por que a gente está aqui, por que você faz o que você faz, se a gente entender que a nossa história está dentro de outra história. Então, quando eu proponho essa ilustração de pegar o bonde andando, é porque tem uma história acontecendo. Quando tudo começou? Você mal sabe explicar como que pirâmides foram feitas. Você não teve a oportunidade de ir até elas. Você não sabe que cheiro tem dentro de uma pirâmide. Você nunca pisou na areia do deserto do Saara. Olha, você não conhece lugares históricos, a Europa Antiga, aqueles monumentos, aquelas construções que estão lá, muito antes de você chegar na história. Se eu perguntasse quem é o mais velho aqui, sem expor, não tem ninguém com mais de 100 anos aqui. E quem sabe nos assistindo também. Não tem muito tempo que você está aqui. Então, eu e você, a gente entra numa história que está acontecendo. E que, por vezes, a gente pode acreditar, envenenado pelo pecado, que o seu umbigo é o centro da história. Não é. Sai da janela. Esse bonde está andando há muito tempo sem você. Então, a minha proposta aqui, para a gente ter uma libertação, para entender por que que a gente está aqui, o primeiro passo é entender que a minha e a sua história, ela está dentro de outra história. E que história é essa? De que enredo eu e você a gente faz parte? Como é que é? Como é que você desembarcou? Seria você fruto de uma cegonha bêbada que te deixou num lar e você veio? Eu creio que não. Eu creio que a sua história, a minha história, ela está dentro de um enredo maior. Como toda boa redação, bem redigida, ela tem ali um esquema, introdução, desenvolvimento e conclusão. Qual que é o enredo? Qual que é a história da minha e da sua vida? Que história é essa que a gente embarcou nela? Que história é essa que a gente faz parte? Que bonde é esse que estava andando e que a gente entrou? Eu creio que as escrituras nos dão esse enredo. Dividido em quatro partes claras. Criação, queda, redenção e consumação. Eu e você, a gente faz parte desse resumo. Desse resumo. Da criação, da queda, da redenção e da consumação. E eu queria pensar nesses quatro pontos rapidamente com vocês, tentando explicar essa história e como que a gente vai se encaixando nessa história. Porque eu creio que isso pode mudar a sua quinta-feira. Sinceramente. Sinceramente, pode mudar a sua história, pelo que você fazia ou como você fazia até aqui e pode realmente transformar a minha e a sua vida. Então, passando por essa divisão, que eu creio que a nossa história está dentro dessa história maior, ela começa com a criação. E pensando na criação, há uma proposta muito antiga, muito defendida, de que as coisas surgiram espontaneamente. E pensando nisso, eu fiquei, hoje em dia a gente usa muito o aparelho celular, eu fiquei pensando no meu e no seu celular. Você, como eu, deve ter um celular. Uma das propostas para explicar como que tudo começou, eu estou propondo aqui essa primeira parte da criação, como que tudo começou, é que tudo começou espontaneamente. Então, talvez seu celular, como o meu, ele tenha aí alguns compartimentos, talvez, alguma coisa de vidro, ou parecido com isso, alguns mecanismos, algumas substâncias, alguma borracha, algum vidro, como eu falei, quais os materiais que compõem um celular? Há uma corrente de pensamento que diz que espontaneamente as coisas surgiram. Então, se você pensa num celular, uma coisa complexa, como é um celular, os componentes materiais dele teriam sido fruto, nessa teoria, e eu estou aplicando um exemplo prático, pelo acaso. Seria por acaso. Com muita pressão, com muitos bilhões de anos, com a temperatura certa, com o calor certo, com o tempo certo, com o ambiente correto, talvez ter uma água perto, um vento soprar na hora certa, empurrar um pedaço do mineral, que seria um vidro, depois, no futuro, para o lugar certo, foram juntando os compartimentos, mais vento, mais atrito, talvez pedras rolando no mesmo lugar, foram fazendo contorno no aparelho do celular, e é por isso que ele é assim, arredondado, por isso que ele é fino, porque ele foi comprimido pela força do vento, da pressão, talvez um vulcão explodiu perto dele, aquele calor é o que faltava, para então juntar tudo, e compactado, ele virar um celular. A teoria do Big Bang diz isso, e é ensinada, tanto do primário, até nas grandes faculdades, é defendida por homens inteligentíssimos de Harvard, e eles defendem isso, que então pelo acaso, tudo foi criado, pelo acaso, mas com bilhões de anos, então uma tese que não pode se provar, porque para se provar a gente precisaria de de novo bilhões de anos, para tentar simular isso no laboratório. Como é que prova isso? Eles não dão conta, mas creem nisso, que espontaneamente, fruto do acaso, tudo que você enxerga por vida, tudo que existe, foi graças a tudo, uma combinação, uma sintonia fina, que veio a criar esse planeta, e tudo que funciona. Então a criação, por acaso, se eu fosse te convidar só a pensar, e eu estou falando um exemplo super prático, quantos bilhões de anos seriam necessários para juntar todos os componentes que fariam um celular virar um celular, materialmente, subdâncias materiais. Se isso tudo aconteceu espontaneamente, é só esperar bilhões de anos, senta e espera, da onde que vem a parte imaterial do celular? E o sistema? E como que funciona esses botões, essas janelas, esses aplicativos? Espontaneamente, então não só tudo que é material, mas o imaterial também, em bilhões de anos, ele se agrega ao material, formando uma simbiose perfeita, então, organicamente, as coisas vieram a ser assim. Então esquece do celular e pensa em algo muito mais complexo, eu e você. Gente que é a prova d'água, você entra na água, você sai da água, a sua pele seca, banhado de poros, vários furos no corpo, a água não entra dentro do seu corpo, uma pressão correta, externa, interna, uma química perfeita que te fez, fruto do acaso. Osso virou osso, medula, começou medula, pulmões viraram pulmões, células tomaram caminhos diferentes, para o olho virar olho, para o ouvido virar audição, tudo, muito, mas são bilhões de anos. Material. E da onde que vem o material, o sistema? Por que que você ama? Por que que você odeia? Por que que você tem raiva? Por que que você perdoa? Da onde que vem essas coisas imateriais? Senta e espera, bilhões de anos, fruto do acaso. Então se a partir dessa primeira tese, de uma história que eu e você, a gente faz parte, você pode crer que veio do acaso. É uma teoria muito forte, muita gente que você conhece crê nisso. Se você veio do acaso, porque tem que ter começado de alguma forma, então você veio do acaso, eu estou crendo aqui que começa a ficar ruim para mim e para você, se você crê que veio espontaneamente do acaso, porque então não houve um propósito de ter criado todas as coisas. Como fruto do acaso, não teve um significado, não teve uma mente inteligente que pensou em fazer o azul azul, ou de fazer árvores que façam fotossíntese, para que haja troca gasosa, para que se mantenha o ar circulando dentro do planeta, para que evapore a água e rios e chuva e tudo funcione. Não teve propósito, foi o acaso. Então se tudo é fruto do acaso, você também, cara pálida. E se você é fruto do acaso, por que você faz o que você faz? Por que você decidiu ser médica? Por que você decidiu ser do lar? Por que você decidiu ser mãe? Um dos versinhos que a gente leu propositalmente, era não só coisas de trabalho, por que um faz isso, por que o outro faz isso, mas eu fiz questão de ler o ter filhos, que é um trabalho. Um cria coisas, um defende coisas, o sentinela, e uma mãe gera vida, cria família, é o trabalho dela. Mas por que você faz isso? Então se a vida foi criada por acaso, espontaneamente, não tem sentido de você fazer o que você faz. Como um hamster, dentro de uma roda, que gira ao redor de si mesma, você está correndo aí, uns 100, uns 120 anos, vendo a vida ser drenada, vai espontaneamente acabar. É isso aí. Qual o motivo? Então, aqui tem uma segunda preocupação. Se você vem e não tem propósito, não tem sentido, é fruto do acaso, você precisa, para conseguir viver nessa vida, criar um significado para você mesmo. Então você cria e fala, eu vou salvar as baleias, eu vou plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. Você precisa criar um significado para você não ficar louca e aguentar viver essa vida um dia de novo, outra quinta, outra padaria, outro pão francês, outra dieta, outra esposa, outra família, outra igreja. Como é que você suporta? Você cria significado. Então você passa a ser o deus da sua história. Você bola o que é. E se não tem significado, eu posso fazer um parênteses, uma aplicação do nosso tempo, é por isso que meninos que nasceram com uma gaiola, eles querem quebrar essa gaiola porque não tem propósito. Não tem significado você vir com órgãos masculinos ou femininos. Eu crio o significado da minha vida. Então aquele que nasce um Fusca, ele decide ser uma BMW. Ele fala, eu sou uma BMW. Eu vim como Fusca. Mas eu sou uma BMW. Creia no que eu falo. Eu decido o que eu sou. Eu ressignifico a minha vida. Então a pessoa pode mudar de sexo. Porque não tem propósito. Ela é filha do acaso. Ela faz o que ela quiser. Então a partir de uma criação, de uma tese, de uma história que está acontecendo, se você crer que foi por acaso, você vai viver em angústia. Verdadeiramente não tem solução para a sua vida. O motivo de viver. Como teve um, eu não sei se é uma história, um conto, um mito do passado, daqueles de nomes, talvez, gregos difíceis de dizer, que o trabalho de uma pessoa, a gente está falando sobre vocação, você faz o que você faz, era rolar uma pedra morra acima durante o dia, ela voltava durante a noite, e amanhã de novo. Rola para cima, ela voltava de noite, rola de novo, e a vida vai passando. Se a criação foi por acaso, não tem motivo sincero de você fazer o que você faz. Não tem motivo. Não tem significado, não tem propósito. De outro lado, se isso aqui foi pensado por uma mente, inteligente, intencional, e falou, eu vou juntar esses componentes. E ele pensou nos sistemas, para ser inteligível, para ser fácil, para deslizar como um dedo desliza e abre, ou passa uma página, é assim. Eu pensei nisso. Então, ele criou para as pessoas se comunicarem, para as pessoas conseguirem carregar no bolso, para as pessoas poderem tirar fotos da beleza do planeta, para as pessoas poderem falar com gente que está longe. Então, foi pensado em cada detalhe, e foi feito para esse propósito. Então, se foi intencional, tudo mudou. Tem propósito de existir. Alguém pensou nesse celular. Alguém pensou para que ele serviria. Eu sou partidário da segunda tese. Eu creio que a gente não é fruto do acaso. Eu creio que Deus pensou em mim e em você. Ele pensou desde a sua feiura, a sua inteligência. Ele te quis assim. Com o tom do seu cabelo, com a genética do seu corpo, porque tudo que foi criado, ele criou por alguma coisa. Como eu falei, ele não é uma cegonha bêbada. Não caiu aí, na casa errada. Você teve o pai que teve ou não, por causa dele. Ele quis assim. Está no controle dele. Ele bolou. Então, se quem cria, se tudo que foi criado, foi criado para alguma coisa, esse microfone tem uma função. E ele está exercendo a função dele. Para que você foi criada? Para que você foi criada? Então, você, você não é fruto do acaso. Por que Deus pensou em você desse jeito? Por que Ele te acoplou ao seu sistema, da sua personalidade, esses traços que você veio com? Por que Ele te fez assim? Por que você é simpática? Por que você é introspectiva? Seria o mundo só dos extrovertidos? Não tem lugar para a introspectiva? Para a introvertida como você? Tem que ser todo mundo falante? Não teria lugar para os calados? Sim, mas se Deus pensou em você, com a soma da personalidade que você veio, houve uma intencionalidade. Ele te fez para alguma coisa. Eu te pergunto, para que você veio? Ele te criou para quê? Você já conseguiu encontrar a resposta de para que Deus te fez, fez todas as coisas? E é muito interessante pensar que se na minha cronta proposta, por ser fruto do acaso, você cria significado, quando tem alguém, um criador que cria e faz, ele pensou antes de existir. Então, se você pensa na criação, nosso pastor orou sobre a criação aqui, enquanto a gente participava aqui do culto. Quando ele pensa no sol, Deus diz em Gênesis, ele criou o sol, ele nasce com propósito, ele nasce para alguma coisa. A identidade e a vocação do sol nascem da intenção do Criador que fala para marcar os dias, para marcar os anos. Depois você lê lá em Gênesis, no comecinho, para marcar as estações, para iluminar. Ele fez o chão para brotar a relva, para dar erva, para dar semente, para dar árvores frutíferas, para mantimento. Tudo teve um propósito. Para que Ele fez você? Ele te fez para alguma coisa? Você não está aqui por acaso. Por que Deus te fez? E muita gente sofrendo, achando que, por que eu vim? Não tem motivo de ir para o trabalho de novo. O concurso que era muito legal ter passado, aquele dinheiro já não sustém mais. Perdeu o motivo. Alguém pensou em você. para alguma coisa. O Deus que criou o sol para esses propósitos, o chão para esses propósitos, Ele pensou em você, coração. Para que Ele te criou? Você pode não estar sabendo o porquê ou estar perdida no seu propósito. Mas que tem propósito para você, tem. Se não é preciso Deus descer de onde Ele estiver e é uma mentira. A gente afrutou acaso, a gente volta para a nossa angústia, não tem mais jeito para mim e para você. Quando a gente fala em vocação, a gente pensando nessa identidade e significado que é dado a mim e a vocês, Ele fala você é sal, você é luz. Sal tempera, luz ilumina. Identidade e vocação. Ele fala o que você é. Não é a sua cabeça que fala o que você é. Não é o mundo que fala o que você é. Não é. Deus fala a sua identidade e a sua vocação. Vocação é uma voz de fora para dentro. Não é você dar um quente aqui dentro e falar eu você. Não é isso. Não é vocação. A natureza da palavra vocação é que alguém chamou para fazer alguma coisa. Limpa essa mesa aqui para mim. Então você vem não é para limpar para você. É porque a voz te chamou para limpar. Vem limpar. Vocação é isso. Há uma voz que definiu alguma coisa para você fazer. Então está te libertando. O significado não é você que dá. Alguém mandou você fazer alguma coisa. Então você passa a fazer fruto desse enredo, dessa criação. Você foi feita para quê? Há uma voz que falou faz isso. Então se a voz falou você é sal. Salga, filho. Porque não tem outra coisa para você fazer nessa vida. Ele te deu a identidade e falou o que é para fazer. Isso traz gozo espiritual. Quando essa voz te manda fazer você faz o que ela mandou fazer. Não é uma voz interna. É a voz de Deus. Ele que dá a vocação para todas as coisas que ele criou. inclusive a minha é você. A gente cai para a segunda parte da nossa conversa. Que é a queda. É quando até pela didática da própria palavra se tinha então uma história que eu não entendia eu não enxergava que eu faço parte que a minha história está dentro de outra história. A queda pela pedagogia do sentido da palavra que é você cair da própria altura ou cair de alguma altura ou cair de algum lugar. A queda se eu estou nessa estatura eu tenho um ponto de vista daqui. Se eu caio da minha própria altura e estou deitado no chão eu passo a ter uma perspectiva diferente mais baixa. Ao invés de ver vocês eu vejo os pés das cadeiras. Então a queda estou pegando a didática simples do sentido da palavra ela tira uma perspectiva de enxergar a vida aonde a gente estava. A gente tinha uma perspectiva que segundo a Bíblia ela era boa tudo foi criado perfeito em Adão e Eva foi feito para dar certo e aí houve a queda. A gente então passa a enxergar toda a história de um jeito menor. A gente perdeu a perspectiva correta que era de Deus. É por isso que está chato o trabalho ou a vocação que você tem. Porque a gente não está entendendo porque a gente veio. Por isso que o seu emprego na verdade não tem emprego que vai conseguir satisfazer o seu coração a angústia da sua alma. Porque a gente está enxergando errado. E hoje eu acho que Deus pode estar exatamente trazendo a gente para essa perspectiva de novo. Na queda então a gente passa a enxergar talvez a vocação as coisas de um jeito então que não é mais o jeito de Deus e eu me lembrei de como a gente eventualmente escolhe roupa ou coisas ou carro você compra por status. Você bem poderia ser conduzido de ponto A para ponto B com qualquer tipo de carro qualquer marca ele te leva e traz mas não é isso a gente compra por status para ser aceitado. Como a nossa conversa sobre vocação sobre trabalho porque você faz o que você faz muitas vezes por causa da queda a gente perdeu a perspectiva a gente passa a escolher trabalho e vocação não porque Deus mandou fazer alguma coisa mas porque então a partir dessa perspectiva errada o que que tem moral na sociedade? Ser médico ser advogado ser dentista ser funcionário público desembargador então você passa a escolher uma vocação um trabalho por status para agradar você para agradar os outros para alguém mas talvez não é a voz que te chamou para ser médico você mesmo queria ser caminhoneiro e era super feliz dirigindo um caminhão mas os seus pais falaram tem que passar no concurso público eu faço aqui um parênteses aconselhando um rapaz esses dias ele está sob essa pressão os pais falaram pode casar quando quiser é só passar no concurso público totalmente antibíblico porque o concurso público é estável estou fazendo uma aplicação a conversa aqui um parênteses entre a gente porque o concurso público é estável rasga a bíblia porque o concurso público dá um dinheiro certo todo mês dizem os ricos que não invejam Brasília que os brasileiros são os mais medíocles ou quem opta por concurso público porque não fica rico nem pobre ganha o mesmo tanto a vida toda e acha que está seguro a Vale já foi pública já não é mais as telecomunicações já foi pública já não é mais tem que rasgar a bíblia porque fala sobre a instabilidade do dinheiro então se ter dinheiro é estabilidade não é no concurso público e conversando com esse jovem ele tem afinidade no emprego com igreja eu fiz uma brincadeira mas que eu creio que é verdade eu falei quem trabalha em igreja aí sim eu creio que está no emprego mais estável de todos porque diz a palavra que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja sempre vai ter igreja o melhor emprego é ser secretária de uma igreja ser pastor de uma igreja trabalhar na igreja porque isso sempre vai ter você pode ganhar mal ou bem mas esse é o mais estável de todos então a queda ela pode ter bagunçado como os pais educam os filhos como você escolheu a sua profissão você pode estar angustiado na sua profissão até hoje por quê? por causa da queda a queda foi quando o pecado entrou na mim na sua história e a gente passa a escolher as coisas pelo que dá resultado pelo que dá ibope pelo que dá status e assim a gente foi escolhendo e vai virando uma idolatria a gente já falou isso aqui algumas vezes sobre a idolatria e eu proponho sempre três exercícios que eu acho que a idolatria é isso é quando de todas as coisas criadas você isola uma coisa das coisas criadas eleva ao status de Deus e passa a enxergar tudo a parte dela a sua vida orbita ao redor dela eu divido nessas palavras isolar, elevar e orbitar então você pega o trabalho que é uma coisa da criação todo mundo trabalha você pinça da criação uma coisa para elevar a ídole faz daquilo um Deus e orbita ao redor daquilo se eu não passo no cartório para ser tabelião a vida é uma desgraça se eu não passo num concurso para poder casar a vida não presta se eu não viro a médica a vida não presta você idolatrou uma vocação uma carreira uma coisa da criação que era para ser só mais uma coisa mas a gente por causa da queda a gente idolatrou e aí eu proponho o seguinte se Deus então na nossa tese libertadora Deus criou todas as coisas e criou com propósito ele criou todas as coisas teve então um deu ruim na história porque teve a queda então zoou o plano de Deus aí eu te convido a pensar a Bíblia diz que um casal Adão e Eva pecaram e eles nos representavam eu sempre gosto de dizer que a prova de que a gente é representado por eles são os pecados de ontem à tarde se você pecou ontem à tarde é bem verdade que lá você também pecaria então eles nos representam sim senhor sim senhora a gente pecaria também às vezes você acha que você no lugar deles não teria pecado com tanta fruta para comer ia comer só que não podia você também ia fazer é só lembrar do seu último pecado então depois da criação houve a queda zoou ora se um casal é capaz de zoar o plano de um Deus para toda a história sinceramente com vergonha de ter que falar é preciso Deus sair do lugar onde ele está porque ele perdeu o status de Deus perdeu a moral se um casal dá conta de zoar o plano o sistema de um Deus então esse casal é que é Deus eu vou adorar os dois porque zoar o sistema de um Deus que criou tudo que você conhece por vida e um casal acabou com tudo eu creio que Deus criou todas as coisas criou a mim a você com o propósito para alguma coisa que na queda a gente perde a perspectiva e pode estar perdido nas nossas vocações mas apesar da queda eu creio que Deus está tocando a história ele continua soberano sobre todas as coisas e na nossa conversa de hoje inclusive sobre as vocações Deus não perdeu para um casal de pecadores ele venceu a história então se a gente vai passando da criação pela queda que fez a gente fazer mau uso das nossas vocações talvez a gente está em angústia por isso a gente então teve a redenção quando eu falo do mau uso das vocações eu dou um exemplo há muitos anos me perdoe repetir para quem conhece porque é você fazer a ilustração que eu uso é que eu estando num acampamento onde não tem uma faca de mesa mas eu comprei uma manteiguinha para acatu para passar num pão francês que a gente comprou antes da viagem então não tendo uma faca de mesa as mulheres me perdoem a nojeira mas eu tenho uma chave de fenda eu vou com a chave de fenda na manteiga eu dou conta de rasgar o pão com a chave de fenda ou abrindo na mão e passo manteiga com a chave de fenda no pão e funcionou eu tenho um pão com manteiga e como eu te pergunto a chave de fenda foi feita para passar pão na manteiga manteiga no pão não agora se de outro lado eu estou com a minha nanda lá em casa e tem um parafuso para fora de um lugar que está saindo e preguiçoso como todo bom homem eu não vou até a gaveta das ferramentas onde tem uma chave de fenda mas tem uma faca de mesa de cabeça arredondada fina chata que está mais perto da minha mão eu pego a faca de mesa e vou com aquela cabeça arredondada naquele parafuso e dou uma apertada nele ao ponto de entortar a cabeça da faca da minha esposa de mesa a faca de mesa vai colocar o parafuso no lugar? vai vai a faca de mesa foi feita para apertar parafuso? não eu estou falando sobre vocação eu creio que a queda pode ter bagunçado isso em mim em você você pode estar fazendo alguma coisa que está até funcionando você está pagando os boletos mas você não foi feita para isso qual que é a sua vocação? para que Deus te fez? porque se troca se você pega uma faca de mesa e lambe ela na manteiga e passa no pão se a faca pudesse ela gritava é ureca é isso eu vim para isso e o encaixe perfeito de uma chave de fenda na cabeça de um parafuso irmão não tem nada que dá aquele torque melhor ali eu que tenho um toque para arrumar as coisas estou com vontade de apertar os parafusos aqui já com essa chave de fenda porque ela foi feita para isso isso soluciona mas é bem verdade que não entendendo que a história está dentro de uma história pode ter gente que veio com vocação para a chave de fenda está sendo chave de fenda no parafuso mas ela acha que está trabalhando para si a chave de fenda que é o aplauso por ela apertar parafusos como ninguém porque ela está até na função então aqui é um segundo exemplo ela pode estar na função mas se ela não entendeu que ela faz parte de uma história maior que tem uma caixa de ferramenta e que tem uma mão que a segura para ela fazer isso ela também vai viver achando que ela é uma chave de fenda sozinhona que está apertando os parafusos de Brasília como ninguém são as pessoas que fazem a carreira pela carreira buscando a salvação da própria alma pelo que faz na vocação no trabalho no estudo na pesquisa na descoberta de alguma coisa e a gente vai desembocando para as lentes novas para quando então a solução vem e levanta a gente você está vendo o pé de cadeira levanta aqui volta aqui para onde você faz parte de uma história sua história está dentro de uma história então a gente deixou a criação passou pela queda e vem a redenção que é quando custou para Deus fazer um trabalho que ninguém podia fazer essa vocação a soma das nossas vocações se todo mundo trabalhasse junto em equipe a gente nunca conseguiria fazer o que esse homem teve que fazer para poder redimir o que a gente estragou e o mau uso que a gente faz das nossas vocações aplicado ao nosso assunto precisou Deus mandar alguém trabalhar um trabalho que ninguém pode fazer ele falou filho vai lá e aqueles espinhos e abróleos e cardos que diz lá em Gênesis que a partir do nosso trabalho ali na queda a gente ia ter que enfrentar foi ele que enfrentou os espinhos da cruz na cruz do calvário ele pagou o trabalho a obra que ele fez ninguém podia fazer ali então ele redimia a minha sua vocação para a gente voltar a fazer as coisas aqui eu preciso fazer um parênteses o trabalho não veio com a queda é da natureza o meu pastor falou o próprio Deus na soma da trindade decide vamos fazer o homem a nossa imagem e a nossa semelhança Deus trabalhou seis dias direto e então descansou da sua obra Deus trabalha ele fez do pó da terra eu estou vendo meu Deus mexendo em barro para fazer o contorno da sua orelha ele trabalha antes da queda Deus trabalha é da natureza de Deus trabalhar e se ele nos fez a imagem e semelhança pensa um abílio de Nis dono de uma rede de supermercados ter um filho preguiçoso um filho playboy que não trabalha ora se o cara trabalhou a vida inteira e me faz 300 supermercados e trabalha coordenando isso tem gente que não sabe tocar uma quitanda esse homem tem supermercados pelo planeta que tipo de filho um homem desse quer ter filhos que trabalhem e a filha dele a filha dele fundou a Taec que é a marca própria de alimentos dentro do do Pão de Açúcar o filho dele está plantando madeira e fazendas e já o terceiro negócio ele já pilotou carros as pessoas trabalham o filho imitando o pai se é da natureza de Deus trabalhar ele trabalha eu e você também tem 300 versos na Bíblia convidando a gente um deles fala pra gente conversar com as formigas e fala ó preguiçoso nunca viu uma formiga parada é da natureza da formiga se movimentar talvez até ao redor de si mesma mas ela não para então Deus sempre trabalhou o filho dele não veio como poeta não veio como aristocrata não veio como filósofo como que Jesus veio? como carpinteiro Deus trabalha é da natureza de Deus trabalhar então você quer comer sem trabalhar? a gente precisa trabalhar agora com as novas lentes graças ao trabalho de Jesus ele nos traz a um status de volta a entender a minha história está dentro de uma história e graças ao trabalho dele hoje eu posso trabalhar como? não mais pra fazer o seu nome grande como os meninos da torre de Babel não mais pra poder você redimir sua alma não mais pra ajudar o trabalho de Cristo ele fez não precisa da sua ajuda o trabalho que ele fez ninguém pode fazer porque que a gente trabalha? e aí eu vou ler pra vocês a síntese de uma lente voltamos a estatura entendemos porque trabalhamos fazendo o que quer que você faça diz o texto tudo quanto fizerdes fazeio de todo o coração como para o Senhor e não para homens cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo o Senhor é que está servindo queridos quando eu falei que a queda não venceu Deus na soberania sobre a vocação é muito interessante lembrar que na divisão das duas linhagens do diabo e de Deus os filhos da serpente os filhos de Deus ainda em Gênesis é exatamente da linhagem do Satanás da serpente que vem Jabal Jubal e Tubal Caim está escrito que Jabal fundou a pecuária o criador de gado está escrito que o Jubal ou Jabal fundou as artes ele fez instrumentos para tocar está escrito que Tubal Caim fundou a siderurgia ele mexia com instrumentos cortantes isso nasce da cabeça de um cara ou alguém que fez essas pessoas mesmo no pós-queda mesmo da linhagem de Satanás nós somos crentes e não comemos só milhos evangélicos eu não compro arroz evangélico eu compro arroz a palavra diz que Deus provê como que Deus provê tem um cowboy tirando o leite de uma vaca agora para então uma indústria botar um selo Piracanjubá e você tomar como que Deus provê usando uma massa de gente caída ou não ele conduz a história fazendo alguma coisa Deus me sustenta e se sustenta é o que a gente leu aqui também no salmo ele está tocando a história com a mente redimida agora você passa a entender que você faz parte de uma belíssima engrenagem que o que você faz se você veio para peso de papel ou uma mente brilhante que vai descobrir uma vacina só mais rápida de dose única para salvar essa pandemia e todas as outras você está na engrenagem de Deus você faz para ele e tudo passa a fazer sentido fazer bem feito de todo o coração como que um crente faz da vocação que seja dele um espelho para a glória de Deus como é que ele trabalha para Jesus fazendo o que ele faz Tim Keller um pastor americano diz com exemplo com um piloto de avião eu por andar muito de avião gostaria desse exemplo como que um piloto pode ser um piloto crente seria o jeito de um piloto crente ele botar uma bíblia em cima do negócio dele lá do painel dele para ver se o copiloto pergunta você crê nisso e tal e ele tenta evangelizar o piloto o copiloto isso é muito legal eu fiz isso na caixa eu tinha uma bíblia em cima da minha mesa quando eu trabalhava lá você pode no final do expediente enquanto está entre um voo e outro ir para a sala lá da companhia aérea enquanto toma um cafezinho tentar fazer um reunião de oração na hora do almoço tem gente que faz isso e é um jeito de fazer o seu trabalho evangélico está muito bom mas eu creio que não é assim aos olhos de Deus eu creio que o jeito evangélico de você trabalhar para ele se você fosse um piloto o que um piloto pode fazer para a glória de Deus pousar o avião bebê se o piloto pousa o avião o avião está pronto para voar de novo e de novo e de novo passando para você faz seu trabalho bem feito se é estudante me tira um 10 lá irmão a glória de Deus se é um cirurgião dê um ponto melhor não faz um ponto que fique uma cicatriz feia não na cabeça ou na barriga das mulheres não isso vai ficar ruim para ela se vai fazer uma cirurgia faz bem feito se vai fazer uma parede pedreiro faz reta faz com menos cimento faz bem feito como que crente trabalha para a glória de Deus faz melhor faz bem feito faz uma vez só e aí a gente encerra a gente está nos minutos finais na consumação a consumação é o final desse enredo que diz que tudo que a gente está fazendo e vivendo aqui vai desembocar em algum lugar não termina na cova não termina no campo da esperança para quem é de Brasília não é lá não é lá a consumação vocês como eu se tem uma viagem marcada vocês fazem a mala muito tão antes ou mais perto da viagem bem perto da viagem eu por viajar muito eu faço um segundo antes então você faz a mala normalmente mais perto da viagem que você vai fazer não é por que você faz mais perto por causa da perspectiva por causa da expectativa está chegando a viagem vou fazer a mala esse vestido essa roupa essa calça esse sapato essa sandália então se você tem a sensação de que a viagem está pertinho você faz a mala então você muda o seu comportamento não faz o que estava fazendo passa a fazer a mala com o coração e a expectativa na viagem eu creio que eu e você a gente pode estar construindo ninho em árvores que serão cortadas gastando vocação dinheiro acúmulo de recursos ou de vitalidade evitando lugares pessoas ou coisas ou riscos mas isso tudo vai passar se a gente tivesse com a expectativa de que esse dia da consumação que é o que aquele que veio para essa obra diz que vai voltar um dia desse a gente lia no nosso discipulado que assim como os olhos meu pastor leu essa passagem assim como os olhos de vocês estão vendo viram esse homem subir ele vai voltar do mesmo jeito a consumação é creiam porque Jesus veio ele vai voltar ele vai voltar se você vive com essa expectativa se essa viagem está próxima começa a fazer sua mala isso muda o jeito que você trabalha eu por exemplo tive a oportunidade de mudar para Noruega então quando minha vida mudou drasticamente eu deixei o banco e fui morar na Noruega eu saio de Brasília eu estou suando aqui na Noruega não suei nunca mais então coisas que eu tinha daqui eu passei a vender coisas que eu tinha aqui porque a minha expectativa agora era morar em outro lugar eu viveria de outra forma na Noruega então eu vendi coisas me desfiz de coisas e comprei coisas essa nova vida na Noruega a consumação vai te levar para um outro tipo de trabalho para quem achou que ia descansar na nuvem branca vamos trabalhar fica aí cenas dos próximos capítulos a gente fazer um estudo sobre isso mas então eu vivo com a mente lá esse dia pode estar chegando ele vem incerto como o Lázaro como um ladrão a gente não sabe onde está nem como vem como aparece mas se eu vivo nessa expectativa que ele pode estar aqui fica atento fica alerta você passa a trabalhar com essa mente amém queridos vamos orar pedir a Deus para santificar transformar e mexer com as nossas vocações vem pastor vamos fazer uma oração queridos vamos ficar em pé palavra boa né irmãos de repente você encorajado abençoou sua vida trouxe luz para sua mente fogo para seu coração de repente seja uma oportunidade para você repartir com alguém repartir com alguém você não é fruto do acaso você é resultado de uma mente inteligente você foi pensado sabia foi pensado sua vida e tudo quanto foi criado glorifica o eterno mostra a sabedoria e o poder dele convidar o reverendo Robson para orar com a gente empetrar a bênção e logo depois eu tenho alguns comunicados importantes para nossas nossas atividades semanais Deus Santo Deus Todo-Poderoso nós agradecemos ao Senhor por essa noite oh Deus por esse privilégio por essa oportunidade bendita de estarmos na tua casa juntamente com teu povo para adorar o teu santo nome para ouvir a tua palavra oh Deus lembrando dessas verdades gloriosas oh Pai de que o Senhor oh Pai o Senhor o Criador dos céus e da terra que nos formou para o louvor da sua glória é o propósito da nossa vida oh Senhor oh Pai quem planejou todas as coisas o Senhor é o Deus soberano sobre todas as coisas o Senhor oh Deus providenciou a redenção para nós pecadores o Senhor oh Pai e confiados na tua graça confiados na tua misericórdia confiados no teu grande poder confiados nos méritos da cruz de Cristo nos colocamos diante do Senhor e pedimos tem misericórdia de nós e nos ensine a praticar a tua santa palavra nos ensine a trabalhar na tua obra de acordo com a vocação que o Senhor nos deu nós somos filhos do Senhor e se o Senhor trabalha até agora nós trabalhamos também ser conosco oh Pai e nos dê sabedoria discernimento Pai para que possamos oh Deus diante da vocação que o Senhor assim nos deu e assim nos chamou e assim nos fez exercer essa vocação para o louvor da sua glória para a edificação da tua igreja e para a propagação do teu santo evangelho em nome do Senhor Jesus que oramos amém do teu santo evangelho Obrigado.